Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com Nocturnal pela primeira vez aqui. Agradeço a JF Games Team que me mandou esse jogo aqui em antecipado, beleza? Se inscrevam no canal, dê like no vídeo, a gente vai vir aqui conferir o game e dar a nossa opinião sincera aí sobre ele, tá? Eu tô jogando no computador. Vamos aqui em novo jogo. E vamos ver como será a nossa experiência com o game. RB Nova página encontrada. Carta antiga de Arzia. Olá, meu querido. Gostaria de estar aí para poder ver sua reação. Deve estar se perguntando como a carta chegou na casa de treinamento antes de você. De alguma forma eu sabia que você ficaria com saudade de casa assim que eu chegasse aí. Então eu enviei esta carta no dia em que você realizou seu juramento de serviço. Nunca se esqueça do cor orgulhoso, nós estamos de você. Fique bem, comporte-se, esta é uma ordem. Aqui eu consigo ver as páginas e eu já estou controlando já o personagem. Pulo, tal. Uma esquivinha. Pô, bacana graficamente o jogo, né? A chuva quentinha, finalmente em casa. Vandalizei aqui o negócio já, né? Mas ok. Ué? Ah. Então é verdade. Olha só, era para quebrar mesmo. Ih! Será que as coisas quebram no cenário? Enfim, vamos seguir em frente. Senhora do véu, você vem até nós em dia sombrio, soldado. Seja lá o que procura, espero que valha muito a pena. Não sabia que as coisas estavam tão ruins. Ruins o suficiente para que a maior parte da sua ordem já tenha fugido. Esse uniforme deve ser muito importante a você para continuar vestindo-o aqui. Ele é, mais do que tudo. Deveria vir comigo. Não deve ser seguro ficar por aqui. Não sou o tipo de pessoa que corre e abandona o que está à minha frente. Mas não se preocupe, essa ilha é pequena. Não importa onde você vá, sei que não estarei muito longe. Perfeito. Se a senhora diz, está tudo certo. Perfeito. Ai, quase que acordei na sua motora falha. Caramba, vocês devem estar me achando muito sádico, né? Eu dando facada em tudo. Opa! Ponto de controle alcançado. Perfeito. Belezinha. Ah, a aguinha para nele. Que beleza. Ah, era para entrar na ignorância mesmo. Ih! Poxa. Opa! 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 Perdão! 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 Não sei o que aconteceu. Perdão! Nunca foi... Nunca foi minha intenção. Parou, parou. Parou, parou, parou. Acabou, acabou. Acabou. Nunca foi minha intenção fazer isso que eu estava fazendo. Tá. Vamos embora. Caramba, cara. Eu queria explorar mais aquele lugar, mas... Pô, eu fiquei meio desesperado. Não sei se de repente eu ia falecer. Ah, eu pensava que ele olhava para baixo. Tipo, se ficasse pressionando assim, ele dava uma bizoiadinha. Aqui não tem nada. Beleza. RB. Ah, segurar. Ok. Pressione. X para atacar enquanto eu realizo um salto mais longo. Perfeito. Ah, tá. Eu já saquei que tem algumas coisinhas mesmo que quebra. Nossa, eu ia... Caraca, eu não vi que tinha esse negócio aqui, véi. Eu pensava que dava para não dar nesse negócio. Perfeito. Na ponta de controle. Olha. Olha só. Conseguimos até uma conquista. Será que dá para... Ah, não. Isso aqui é um... Uma coisa qualquer. Eita. Aí, ó. God. Calma. Ah, tá. Aqui está bloqueado. Opa. Opa. Calma. Ah, tá. Beleza. Ah, calma. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Mulice minha. Vamos lá. Acho que eu fui deveras... Deveras lento. Calma. Calma. Beleza. Aí, a gente vai assim. Atacando fogo e... Opa. É que eu não sei... Ah, tá. Tem o tempinho ali. Tem o time, né? Ali embaixo. Beleza. Beleza. Opa. Cai. Show. Isso. Nossa. Pensei que eu tinha caído. Ah, beleza. Conseguimos abrir ali a portinha. Olha só. Mas tinha um negocinho ali. A gente abriu. Será que foi... Caraca. Era um... Um Mind Games? Vamos. Subir. Perfeito. Ué. Ué. Ué, não estava aberto? Será que tem um timing? Ah, não. É. Pô, que mulice, velho. Era só esperar um pouquinho. Olha aí. Você desonra... Ué. Caramba, cara. Eu preciso aprender a me defender. Caramba, o bicho... Meteu a facada em mim. A facada, ó. Ué. Meteu-lhe a... A flechada em mim, velho. Tipo, completamente de graça. Não desonro não, cara. Aí, pronto. Abriu ali a porta que a gente queria passar. Eu não sei o quão... O quão útil... É deixar... Essa espada... No fogo total, entendeu? Ah, pensei que dava pra... Atingir aquilo ali. Bom, vamos continuar. Beleza. Caramba, eu queria... Nada a ver. Pensei que teria, de repente, alguma coisa aqui. Perfeito. Vixe. Ai, não. Aí. Eu não deveria estar aqui, nem você. Olha aí. Olha que bonito, né? Ah, peguei. Tem que... Tem que esquivar. Esquivar. Esquivo. Esquivo. Tem que ficar... Agilidade. Tem que dar o dash. Quando você der o dash, aí sim. Ai, caí. Tá. Tem um negócio pra acender ali. Tô vendo o que que tem pra cá, galera. Eu sei que dá pra ir pra lá, mas... Tô curioso agora. Beleza. Pô, eu não sei o quão útil é, mas eu sei que é útil. Tipo, ficar com... Com essa paradinha aqui, pegando fogo, sabe? Pô, eu vim pra cá e agora... Agora, complicou, né? Porque eu tinha que ter ido pra lá. Do outro lado. Eu mori. Nossa, mas aí minha habilidade foi completamente limitada agora. Portaram mal pela raiz. Portaram mal pela raiz. Pô, eu não faço a menor ideia. Essa é por aqui mesmo que a gente deveria estar indo, velho. Portador da tocha. Pô, tem uma porta lá atrás, cara. Será? Eu vou voltar tudo. Eu vou voltar tudo. Não, cara. Eu não consigo voltar mais? Hum, eu não consigo mais voltar. Que sacanagem. Vamos ficar aqui com fogo na mão. Presentes da Fênix. Beleza. Upgrades. Upgrades. Ah tá, mas aqui tá trancado. Mas tem... Esse aqui. Cura de fogo. Cura dois pontos de vida. Perfeito. Vamos adquirir. Segura ele ter dois segundos para curar dois pontos de vida. Perfeito. Entendi. Uma nova habilidade. Mais um segundo, tá? 10% de velocidade quando você tem fogo. Mais um de vida máxima. Mais um de vida máxima é interessante. Mais um segundo de duração de fogo. Pô, esse aqui eu não... Não achei tão interessante. Mais um de vida. 10% de velocidade. Pô, vamos... Ah, a gente consegue? Não, não. A gente não consegue agora. Entendi. Mas esses estão desbloqueados, tá? Compreendi. Pois é, né, rapaz? Olha aí que beleza. Vambora. Ah! Água trola o foguinho. Ai, não. Não. Caraca, cara. Pra que isso, velho? O bicho quase sola, a gente desnecessariamente. Nossa, deu até... Pra ter uma engasgada. Perdão. Calma aí. Vamos voltar lá e usar a nossa habilidade. Eu posso usar a hora que eu quiser? Legal. Legal. Vambora. Muitos inimigos. Muitos inimigos. Quase dá ruim. Entendi, ali. Tem um cooldown já, ó. Das habilidades. Não, eu vou ter que voltar. Calma. Calma. Dá pra descer, mas dá pra ficar também. E agora? E agora? Não. Beleza. Pra lá não tem nada, né? Não. Continuar. Aê! Último segundo, ó. Nova página encontrada. Tomo da chama perpétua. 2 de 11. Logo além dos limites da chama, o invisível olha com desejo devasso o nosso mundo verde implacável, repleto de vida. Um lugar onde pessoas oraram obedientemente a fênix nos céus acima, pedindo por forças, e a sua existência era brutal, curta e vibrante. Beleza, essa é a segunda... Ah tá, essa é a página 2 de 11 do Tomo da Chama Perpétua. Se pá, a gente perdeu ela lá atrás, não é? Naquela... Coisinha ali. Lembra que nós deixamos passar um negócio lá? Então... Pode ser. Dá uma... Espadada... E partiu. Ai. Calma, calma. Eu não tive coragem. Agora eu vou ter. Dash, dash. Já entendi já o esquema, como é que funciona. Esperava que um soldado fosse melhor que isso. Nossa. Você não deveria estar salvando as pessoas da névoa? Você não arrisca nada espreitando pelas sombras. Pelo menos estou tentando, mesmo tendo que me virar sozinho no combate por aqui. Agora que eu vi que dá pra gente queimar os corpos dos falecidos, né? Notei isso... Agora, ao passar por ali. Opa! Caraca, tinha um negócio pra ele ali à direita também. E o jogo não parece que vai me levar lá pra cima de novo. Será que se eu ficar assim eu volto? Ai, Deus. Opa! Não! Não! Eu não tenho! Não vem pro fogo. Você vai se machucar aqui. Não! Onde eu fui me meter? Onde eu fui me meter, senhores? Onde eu fui me meter? Onde eu fui me meter? Onde eu fui amarrar meu bode? É meu bode? Acho que é meu jegue, né? Onde eu fui amarrar meu bode? Quase que eu levo uma bordoada de graça. Ai, eu tenho que pegar o time. Eles não atacam de primeira. Tipo, aqui. Trocou. Aí. Deu nele. Trocou. Deu nele. Isso. Deu nele. Trocou. Deu nele. Matou. Aí, ó. Deu nele. Ah, tá. Não dá pra passar. Caramba, que faz, hein? Tá. Perfeito. Opa. Não. Não. Ai, eu tava perto. Ah, eu tava perto. Caramba, isso aqui é difícil. Vamos lá. Calma. Vamos. Vamos. Conquistãzinha. Bora Opa Dá pra quebrar, olha Ai Tá, não consegui todos, mas eu consegui alguns Tá, dá pra queimar esse corpo depois Já deixei Ai... Eu esqueço, eu esqueço. Beleza. Beleza. Ué! Oh, che... Não são impossíveis, né? Calma. Um... Ah, tá. Entendi. Ah, eu fiz sem querer, né? Mas a ordem era da esquerda, da direita e depois a do meio. Opa! Não. Não tem fogo aqui. Não tem fogo aqui. Não tem fogo aqui. Não tem fogo aqui de cima. É óbvio. Não tem fogo aqui. Não tem fogo aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ah... Não tem fogo aqui. porque a tem um negócio ali o burríssimo meu deus meu deus beleza eu não sei o quão relevante é queimar os corpos mas eu vou queimar os opa a rio Beleza. Show. Show, show. Mais calma. Ah, não. Ó, calma que tem um enigma aqui, ó. O primeiro é o terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então é um, dois, três e quatro. Tá. Beleza, vamos lá. Tá, não é aqui também. Ah, não. Tem as tochas. Ah, pô, acabei de falar qual que era a sequência, bem inacreditável. É um, mas eu lembro. Um, dois, três, quatro. Show. Tá, tomo da chama perpétua, três de onze. Por séculos incontáveis, nossos pastores prosperaram sob a proteção da fênix. Foi apenas quando o invisível penetrou a barreira e sofremos breves invasões da névoa que começamos a inundar os céus com nossos apelos. Perfeito. Seguimos em la frente. Opa. Aí. Queremos subir. Tá. Aqui eu não vou conseguir ir. Tá. Ali eu não vou conseguir fazer o que eu queria. Aparentemente. Então, mas eu... Caramba, não era... Não tinha que ainda ir pra lá, pô. Caramba, eu não queria exatamente agora isso. O que que é isso aqui embaixo? Meu Deus. Tá. Cai aqui completamente sem querer. Opa. Aí. Você é mal-educado. Filho da mãe? Ah, eu posso usar duas vezes. e aí? Ah, eu sou! Eu. Ah! Ah. 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 O que é isso? Beleza Opa Não Ah, até entendi Calma Aê Beleza Oh, upgrades, upgrades Ai, esse jogo tá falando comigo muito Beleza, a gente tem 90 E pô, vou pegar os dois que eu queria Esses dois E... 10 segundos de velocidade de fogo Isso E mais um segundo de fogo Pô, só tô sentindo falta agora Não tem jeito Não tem jeito Agora eu tô sentindo falta desse negócio Opa Opa Vou só seguindo Partiu Aonde tem algo pra me botar fogo Ah, tá O negócio tá descendo Vocês vão ficar aí, galera Ufa Caramba 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 Ah, tinha um negócio aqui Não Não Que fase Que fase Amigos Que fase Galera É o seguinte Velho Eu Novamente Agradeço Demais A JF Games Team Aí Quem entrou em contato comigo Pelo game Tá É Eu achei o jogo Interessantíssimo Tá Um jogo que me agrada muito Eu gosto muito de jogos Nesse estilo Tá É É um Um tipo de jogo aí Que do canal É talvez uma novidade Mas cara Gostei muito do game Achei muito interessante Muito gostoso Vou com Com certeza Vou jogar mais Agradeço aí Vou se pá Fazer mais vídeos Se você quiser uma continuação Deixe seu like Se inscreva no canal Agradeço aí Novamente a todos vocês Pelo apoio É Lembrando Que Este jogo Estará disponível Na Steam Em breve Ok Agradeço muito aí A todos vocês Tamo junto Valeu e Falou